O primeiro esporte do nosso desafio, essas três atletas, tem tudo a ver com esse clube aqui. Nós estamos chegando no clube dos ingleses, na quadra do clube, e apesar do esporte ter nascido na Índia, foi na Inglaterra e em toda a Europa que ele se difundiu. Olha aí, elas chegaram, nossas convidadas acabaram de chegar aqui. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Claudinha? Bom, prazer estar com vocês. Tudo bom? São três atletas, não é? E aceitaram o nosso desafio de três modalidades fora da caixa, diferente do que elas estão habituadas a fazer. A Vânica do futebol, a Claudinha do basquete e a nossa Patrícia do futebol de campo, das Cereias da Vila. Nós trouxemos elas aqui pra conhecer um pouquinho. Nessa primeira etapa do nosso desafio, o Badminton, tiveram já algum tipo de contato? Não, nunca. Vamos colocar as três atletas pra experimentarem essa modalidade. Vamos ver como é que elas se saem. Vou começar com o Ricardo, que é especialista no assunto. Vocês já viram que o esporte é Badminton, é um esporte que vem crescendo demais, não é? Como é que é? Primeiro vou mostrar, falar sobre a forma de competição. Quantos setes são? De quanto é cada sete? Olha, a competição é formada no máximo de três sets de 21 pontos. E é no try break, pontos corridos, sem intervalo. Sim. A pessoa se empatar 20 a 20, vai a dois, até no máximo 30 pontos, diferente do voleibol que você continua até amanhecer o dia. E o objetivo é aquele tema, não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. O Ricardo tá me dizendo que em pouquíssimo tempo, algo em torno de 40, 50 minutos, elas já começam a pegar gosto pela coisa e perceber alguma habilidade. A diferença do Badminton é que ele é um esporte muito prático, fácil de ser ensinado. O tênis, eu vou demorar um mês pra ensinar você a dar os saques. Aqui não, aqui eu demoro alguns minutos, você já sai aprendendo. O fato delas serem atletas, né? Uma do basquete, outra do futebol, outra do futebol de campo. Sendo que a do futebol de campo é goleira. Até que ponto você acha que isso pode facilitar a vida delas? Até que ponto você acha que isso vai ser até um, de repente, um agente de dificuldade? É um desafio tanto pra elas quanto pra mim. Porque cada um joga uma modalidade diferente de raquete. Nunca pegaram uma raquete na vida. Lembrando que a raquete tem 67 centímetros. Então, prolongamento do seu corpo. É um belo prolongamento. É um belo prolongamento. A raquete aeróbica, elas vão ter capacidade física pra suportar as aulinhas que eu vou dar agora. Ricardo, vamos colocá-las pra correr. Vamos sim. Um abraço, tchau, tchau. Em cima e na lateral. Vamos? Vamos?